A CIDADE NO BRASIL 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 That's amazing! A CIDADE NO BRASIL Que bom que você está conosco hoje à noite. É muito bom a gente estar aqui no NASP para poder adorar o nome de Deus, um domingo tão agradável. E, por isso, a gente vai fazer uma pequena prece antes de nós começarmos, então, as nossas considerações de hoje. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas muitas bênçãos recebidas, pela oportunidade que temos de falar da Tua Palavra. Nós te convidamos a que Tu derrames o Teu Espírito sobre nós, inspirando-nos para que compreendamos a mensagem que Tu tens para nós hoje. Se, portanto, conosco e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Pastor Milton Torres, eu sou professor no NASP, e para mim é um prazer muito grande ter você aqui acompanhando a gente neste culto de domingo. Nós estamos numa série muito especial, uma série que fala a respeito do livro Nisto Cremos, que vai servir de base para as nossas considerações. E nós vamos, de certa forma, falar também a respeito de um tema que é um tema bastante importante. Nosso tema de hoje é a natureza da humanidade. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, que é a doutrina número 7 que se encontra no livro Nisto Cremos. A razão por que é muito importante a gente falar a respeito disso é porque há uma grande controvérsia a respeito de que tipo de natureza os seres humanos têm. Se é uma natureza imortal, se é uma natureza mortal, se é uma natureza boa, se é uma natureza má. E, de fato, há uma controvérsia até se o ser humano tem uma natureza. O nosso propósito ao esclarecer este assunto no dia de hoje é justamente por causa de um incentivo que a senhora Ellen White deu aos membros da Igreja Adventista. Então, se você me acompanhar, você vai perceber que ela diz o seguinte. Quem nos dera tivéssemos generais, homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que sejam sábios conselheiros, que tenham algum conhecimento íntimo da natureza humana. Então, ela nos dá este conselho, o conselho de nós buscarmos uma compreensão mais minuciosa da natureza humana e, atendendo, então, essa recomendação dessa pessoa importantíssima para a Igreja Adventista, uma das suas fundadoras, nós estamos correndo atrás, então, de ter essa compreensão. Ela deseja que nós tenhamos líderes que sejam capazes de conhecer a natureza humana. Mas essa recomendação vale para qualquer membro da Igreja. É muito importante a gente ter esse conhecimento. E, por causa dessa recomendação de Ellen White, recentemente, a professora Gildene Lopes e eu organizamos um livro falando a respeito da natureza humana. O título do livro é Educação e Natureza Humana, que traz uma proposta de uma pedagogia essencialmente humana. Então, foi por isso que eu recebi o convite para falar para vocês hoje à noite, justamente porque esse livro não foi lançado há muito tempo. É um livro que saiu pela Unasprez, vocês podem adquirir na Unasprez, e que fala sobre as relações entre a educação e a natureza humana. Então, como eu disse, foi um livro organizado pela professora Gildene do Ouro Lopes Silva, cujo doutorado é na área de psicologia da educação. E, por mim, que, como eu disse antes, sou professor aqui do mestrado profissional em educação e sou também professor dos cursos de letras e tradutor e intérprete aqui no Unasprez. Então, nós dois nos organizamos, convidamos alguns colegas do Unasprez, alguns professores, alguns doutores, alguns mestrandos, alguns alunos desses cursos que eu acabei de mencionar, e nós, então, escrevemos este livro. Embora eu pudesse ficar aqui o culto inteiro falando a respeito do livro, eu não vou fazer isso com vocês. Eu não vou fazer isso com vocês, porque o nosso objetivo aqui não é falar sobre o meu livro. O nosso objetivo aqui é tratar desta que é a sétima doutrina da Igreja Adventista. Eu gosto deste número, sete. Então, no livro Nisto Cremos, que organiza as doutrinas da Igreja Adventista, esta é a nossa crença número sete. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar a respeito da natureza humana de uma perspectiva bíblica, mas, acima de tudo, vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos dirija, e que nós sejamos capazes de recuperar do livro Nisto Cremos, que detém, então, as nossas crenças fundamentais, as partes mais importantes que enfatizam essa questão da natureza humana. Então, em primeiro lugar, é preciso a gente compreender que não há harmonia entre o relato bíblico e a descrição evolucionista da natureza humana. Isso não há nenhuma harmonia, não há como harmonizar os dois relatos. E eu digo isso, assim, com muita sinceridade, porque a gente tem que concordar com os evolucionistas nesse aspecto, porque eles mesmos reconhecem isso, que não há harmonia entre a teoria que eles defendem e o que a palavra de Deus diz. Então, obviamente, nós sempre optamos aqui no NASP, e eu acho que esta é uma decisão muito sábia por parte dos cristãos, de nós nos atermos àquilo que a palavra de Deus diz. Então, nós temos três diferenças principais, são três diferenças muito importantes, em relação ao que a Bíblia diz em termos do relato da criação e o que a evolução diz em termos da natureza humana. Então, como vocês podem perceber, a primeira dessas diferenças é a participação de Deus. No relato bíblico, nós temos um concílio divino, a participação da trindade. Então, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, se unindo e tomando a decisão de criar o homem à sua imagem e semelhança. Então, isso está em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Um segundo aspecto que faz com que o relato bíblico seja diferente da descrição evolucionista do processo de desenvolvimento da natureza humana, é que no relato bíblico, Deus faz uma utilização escassa de matéria-prima pré-existente. A palavra de Deus diz que Deus formou o homem do pó da terra. E isso é muito importante, porque ao dizer isso, a palavra de Deus está nos informando que Deus não utilizou matéria orgânica para criar o homem. Ele criou matéria inorgânica, que é uma grande diferença em relação à descrição que os revolucionistas fazem. Mas também, outro aspecto, é que nós não dependemos de ancestrais. Ou seja, Deus não fez uso de ancestrais. Outra diferença fundamental. E a terceira conclusão a que nós podemos chegar, é que no relato bíblico, o homem é colocado numa posição exaltada. O ser humano é colocado na posição de cuidador do jardim do Éden, que havia sido estabelecido por Deus. Então, por essa razão, essa é também uma perspectiva muito mais positiva da natureza humana. O ser humano não é um animal como outro qualquer. Ele realmente é a coroa da criação e ele desempenha um papel fundamental, então, como cuidador do jardim. Então, a gente percebe que o relato bíblico é um relato que nos enche de esperanças. É um relato que nos coloca numa posição privilegiada. Nós somos filhos de Deus, criados por um pai amoroso, que com todo carinho e cuidado nos muniu de todos os recursos necessários para que nós pudéssemos administrar este mundo que ele nos entregou. Mas administrar de uma forma consciente. Administrar com preocupação ambiental, por exemplo. Então, nós podemos chegar a ter essa preocupação num nível que seja aceitável a Deus. Então, de modo geral, avançando então no nosso tema, a gente pode dizer que a Bíblia nos propõe uma equação para a gente entender a natureza humana. Essa equação nos diz que o homem é formado do pó da terra e do Espírito de Deus, passando a ser uma alma vivente. A gente pode interpretar essa equação de uma forma mais prática para que a gente possa compreender exatamente o que está em jogo aqui. Então, ao fazer isso, a gente percebe que a equação bíblica prevê que o ser humano seja formado de corpo e espírito para se tornar uma pessoa. Então, uma pessoa é essa união entre corpo e espírito. bem, ao falar que o ser humano recebeu essa posição exaltada de cuidador do Jardim do Éden e administrador do ambiente, um administrador responsável do ambiente, eu não estou com isso de forma alguma diminuindo a importância dos animais e nem a importância de nós termos um bom cuidado dos animais. Eu, pessoalmente, tenho animais de estimação. Eu tenho um cachorro, que é meu animal de estimação, e é um dos meus amigos favoritos. Eu gasto muito tempo com o meu cachorro, porque a gente tem um relacionamento muito próximo. E eu quero dizer para vocês que eu me preocupo demais com os animais. E é importante que a gente faça isso, porque a palavra de Deus diz que os animais foram criados com o mesmo fôlego de vida. E eu estou chegando ao ponto de ter que explicar exatamente o que é esse fôlego de vida, esse espírito do qual nós estamos falando, ao qual nós estamos nos referindo. Então, os animais têm o mesmo espírito, eles têm o mesmo fôlego de vida, de acordo com a palavra de Deus. A gente vê isso no relato do dilúvio, por exemplo, a gente vê isso em Gênesis, capítulo 7, e a gente vê isso em outras passagens da Bíblia. Então, essa é uma situação muito importante para a gente poder compreender. Bem, mas a grande questão que eu vou tentar responder hoje à noite é se o homem tem uma natureza dividida, uma natureza dualista, ou se ele tem uma natureza única, se ele tem uma natureza psicosomática, que tem elementos diferentes, mas que formam um todo único. Então, esse é um aspecto importante. Bem, não seria possível falar sobre esse tema se a gente se referir às palavras que são empregadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento, em relação à natureza do homem, à composição do homem. Então, a palavra alma, por exemplo, no hebraico, é a palavra nefesh, e no grego é a palavra psiquê. Então, quando a gente vê o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ou o Novo Testamento se referindo à alma, a gente tem o uso dessas duas palavras. E é muito interessante que essas duas palavras, em geral, elas se referem ao ser humano como um todo. Mas, em algumas situações, elas também se referem às emoções, aos apetites e aos sentimentos do ser humano. Bem, eu não vou falar muito sobre a palavra hebraica, porque a minha área de especialização é o grego. Então, eu sou professor de grego, eu tenho formação nessa área, e eu me sinto mais à vontade falando a respeito do Novo Testamento. Mas, para dar uma ideia para vocês do que significa, de fato, a palavra psiquê, que é uma palavra que passou a significar, no nosso dia a dia, o mesmo sentido de, por exemplo, mente. A psicologia é uma ciência importante que existe para estudar a mente do ser humano. Então, ela tem exatamente esse sentido de psiquê sendo uma referência à mente, à mentalidade. E é por isso que eu disse para vocês que nós temos usos interessantes, como, por exemplo, em referência às emoções, aos apetites, aos sentimentos, são todas coisas que, de certa forma, se referem à mente humana, não é? As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos apetites, a gente controla isso tudo com a nossa mente. Então, é por isso que a gente leva em consideração esse aspecto, que psiquê significa isso. Mas eu queria voltar no tempo, até a gente poder analisar o significado dessa palavra etimologicamente. Então, a palavra psiquê, etimologicamente, ela se refere à palavra frio. Ela tem que ver com friagem, com frieza. E ela é usada justamente porque nos relatos mais antigos que nós temos da literatura grega, todas as vezes que um guerreiro, por exemplo, na Ilíada, morre, um escritor antigo chamado Homero, que escrevia em grego, ele faz referência ao fato de que, nesse momento, então, a alma se extingue. E, ao se extinguir, ela produz a frieza, a rigidez no cadáver. Então, é esse fato que conecta a palavra psiquê, que hoje em dia a gente sempre vê no sentido de mente, com esse termo que significa simplesmente frio. A palavra psicos, em grego, significa exatamente isso, significa frio. Então, nós temos esse processo em que a palavra vai adquirindo significados à medida que o tempo vai passando, até que, quando nós chegamos ao Novo Testamento, cerca de 900 anos depois de Homero, nós temos esse sentido adicional da palavra psiquê, que é o sentido de mente. Então, para a gente ter uma ideia, um professor famoso de grego, chamado Vila Movitz, ele dá uma descrição da etimologia da palavra alma, dizendo que ela é the cold breath of death, que, se eu for traduzir para vocês, significa o fôlego frio da morte. Então, originalmente, esse é o sentido que a palavra tinha em Homero, e só com o passar do tempo, essa palavra vai adquirir um outro sentido. Mas ela tem, principalmente, que ver com respiração. É no momento que eu expiro, é no momento que eu exalo o meu último suspiro, então que o cadáver fica frio. Então, uma relação direta entre a mortalidade humana e o sentido original da palavra psiquê. Bem, mas, não basta para a gente compreender o uso da palavra psiquê. A gente tem que compreender também o uso da palavra espírito. E, de novo, nós temos duas palavras. Nós temos uma palavra do Antigo Testamento, que é a palavra ruar, e uma palavra do Novo Testamento, que é a palavra pinelma. A palavra do Novo Testamento é bem fácil de a gente entender, porque a gente tem a palavra pneu, em português. A gente tem a palavra pneumonia. A gente tem inúmeras palavras conectadas com o sentido etimológico do termo pneuma, que nada mais é do que ar. A gente chama o pneu de pneu porque ele está cheio de ar. A gente chama pneumonia de pneumonia porque ela é uma enfermidade que afeta a nossa capacidade de respiração. Então, a palavra pneuma significa exatamente isso, respiração. Então, é por causa disso, então, que a gente considera que o espírito não é uma entidade capaz de existência consciente após a morte do corpo. Porque, no sentido bíblico e no sentido original dos textos mais antigos da literatura grega, a palavra pneuma, como a sua contraparte hebraica huar, essas duas palavras tinham que ver com respiração. Então, a gente vê que tanto a palavra alma quanto a palavra espírito se conectam etimologicamente com o sentido da respiração. Então, elas nos dizem que Deus nos concedeu o fôlego de vida, a centelha de vida, a capacidade de respirar. Mas, em momento algum, nós temos nas Escrituras uma relação mais direta dessas palavras com alguma entidade que sobrevive ao corpo. A não ser em momentos em que a própria palavra de Deus recrimina algum contato com os mortos, algum tipo de sessão mediúnica em que a gente tente conectar espíritos desencarnados. Então, quando essas referências acontecem, geralmente elas não são referências que ocorrem em textos que recomendam que nós acreditemos nessas entidades. São referências a situações em que há crítica. Então, a pergunta que surge na nossa mente é uma pergunta lógica. Se etimologicamente, se nos relatos mais antigos, nem a palavra espírito, nem a palavra alma tinham a conotação de uma entidade que sobrevivia ao corpo, uma entidade desencarnada, então, como foi possível que essa situação acabasse acontecendo e que, hoje em dia, a maioria dos cristãos e uma grande parte da humanidade acredite, ou seja, tanto os cristãos quanto aqueles que não são cristãos em geral acreditam que espírito é uma entidade que sobrevive à morte do corpo ou acreditam que a alma é uma entidade que sobrevive à morte do corpo. Então, como historicamente foi possível que a gente chegasse a essa situação? É isso que eu quero explorar com vocês a seguir. E para isso eu vou avançar o slide e vou colocar, primeiramente, a culpa numa pessoa de quem depois eu vou tirar a culpa. Está certo? Mas, geralmente, as pessoas atribuem a culpa disso tudo a Platão, ao famoso dualismo platônico, ao dualismo, a essa separação, então que, teoricamente, Platão teria proposto entre o corpo, que seria a matéria ruim, e o espírito, que então seria essa parte mais positiva da natureza humana. Bem, de fato, quando a gente fala que Platão era dualista, a gente não está fazendo justiça a ele. Ele é muito mais do que dualista. Ele dividia o ser humano em várias partes. Então, por exemplo, ele fala de cinco determinações do ser humano. Ele fala, por exemplo, do corpo como uma determinação, o repouso, o movimento, a identidade e até, inclusive, a alteridade. E isso falando do ser humano, de modo geral. Mas, quando ele fala da alma, por exemplo, ele a divide em três partes. A parte racional, a parte volitiva e a parte emocional. Então, ele fala de razão, vontade e paixão. E, em um dos seus diálogos mais famosos, chamado Górgias, ele usa uma frase muito famosa em grego, soma sema, que significa que o corpo, ele é a sepultura da alma. Ou seja, enquanto ele é o cárcere da alma. Então, que, de certa forma, o corpo, ele prende essa entidade mais elevada, que seria, então, o espírito-alma. Então, Platão fala isso. Essa é uma frase famosa dele. E, em outro diálogo, chamado Fedon, ele fala que a morte, na morte, ocorre a separação da alma em relação ao corpo. E ele afirma que o corpo corrompe a alma. E, nesse sentido, então, o corpo é mau, a matéria é má, porque os sentidos também enganam a alma. Então, tudo isso fala Platão. E não há como negar isso. Essas são, realmente, declarações platônicas. E a gente pode encontrar essas declarações, não apenas no Gorjas e no Fedon, que são os lugares, por excelência, onde Platão faz essas afirmações, mas nós encontramos afirmações parecidas nos outros dos seus diálogos. Então, a gente sabe mesmo que Platão era dualista. Eu não estou negando isso. Eu só estou querendo tirar a culpa de Platão quando as pessoas dizem que hoje os cristãos se tornaram dualistas por influência de Platão. Porque Platão não tinha ainda esse tipo de influência. Ele não tinha tanto poder para poder influenciar os destinos do cristianismo como algumas pessoas podem supor. Porque Homero sempre foi uma influência mais sentida na Grécia. E Homero não era dualista. Homero era chamado de o grande mestre da Grécia, o grande professor da Grécia. E Homero não era dualista. Então, se a gente tivesse seguido o que os gregos normalmente recomendavam, nós não seríamos dualistas e não haveria tantos cristãos sendo dualistas hoje em dia. O problema é que na hora de escolher entre Homero e Platão, os primeiros pais da igreja, logo depois do período apostólico, porque isso não aconteceu no período apostólico, não aconteceu no período em que o Novo Testamento estava sendo escrito, logo depois disso, os primeiros apóstolos optaram por Platão. e agora a gente vai entender por que eles fizeram essa opção. Por que eles escolheram Platão? Bem, em primeiro lugar, essa escolha se deve à influência de um contemporâneo do apóstolo São Paulo. Então, a gente percebe que ela não aconteceu antes do Novo Testamento ser escrito. A pessoa mais influente, que algumas pessoas chegam a dizer que ela é mais importante do que Platão para a adoção generalizada do dualismo platônico, é Plutarco, um biógrafo, historiador, sacerdote do oráculo de Delfos, contemporâneo do apóstolo São Paulo, que popularizou as ideias de Platão e que resgatou o dualismo platônico para a vida grega naquele período. E não apenas ele, outras pessoas também. Nós temos o que a gente chama de platonismo médio. E nesse platonismo médio, dois filósofos, Albino e Numênio, chegaram à conclusão de que a matéria era aleatória, de que a matéria era má, e Plutarco, então, se torna instrumental para poder propagar as ideias de Platão. Isso nos leva ao momento seguinte da história da filosofia. E esse momento seguinte da história da filosofia é justamente o neoplatonismo, que, se a gente for interpretar o sentido dessa expressão, significa o novo platonismo. Então, o neoplatonismo estabelece uma síntese. Essa palavra é muito importante. Então, é uma síntese, é uma mistura do platonismo com elementos pitagóricos, aristotélicos, estoicos e as religiões orientais. Então, nós temos uma verdadeira mistura de ideias que vão, de certa forma, se consolidar, ou a mistura vai se consolidar no período do neoplatonismo. Então, essas várias ideias de vários lados, elas vão se encontrar e elas vão se dissolver numa espécie de um cadinho e aí vai surgir o neoplatonismo. E é o neoplatonismo que vai convencer os primeiros pais da igreja de que o ser humano tem uma natureza dualista. Então, aí a importância do neoplatonismo. Então, de acordo com o neoplatonismo, principalmente com, de acordo com um filósofo chamado Plotino, a criação do mundo por Deus teria acontecido através de um fenômeno chamado de emanação. Então, Deus teria emanado o universo de si. Então, Deus teria emanado esse universo como, por exemplo, num processo de um perfume que é exalado. Então, quanto mais perto de Deus, mais forte a gente sente esse perfume. E quanto mais longe de Deus, menos a gente sente esse perfume. Isso significa que aquilo que está perto de Deus é bom. E aquilo que está mais distante de Deus sofreu um processo de degradação. Assim como acontece com o perfume. Quando a gente está perto de uma pessoa que usa perfume, um bom perfume, por exemplo, então a gente sente aquele cheiro. À medida que a gente se afasta, o cheiro vai desaparecendo. Então, a bondade de Deus teria sido exalada por Deus e ela teria passado para os demais seres. Mas à medida que esses seres foram se distanciando de Deus, a imagem de Deus foi se esfacelando e esse perfume tão agradável que existia a princípio, o perfume da bondade de Deus, ele vai desaparecendo pouco a pouco. Então, nesse processo de exalação, Deus teria emanado primeiro a mente, depois a alma e finalmente o corpo. Então, a gente percebe que nesse processo a mente seria melhor do que a alma e a alma seria melhor do que o corpo. O corpo seria o que estaria mais distante de Deus e por isso a salvação só seria possível se nós retornássemos a Deus e a religião grega, ela vai fazer um esforço enorme para levar as pessoas de volta a Deus e isso vai interessar o cristianismo porque o cristianismo também pregava que nós precisávamos nos aproximar de Deus. Então, essa fusão de interesses levou os primeiros pais da igreja a se interessarem pelo neoplatonismo porque eles usaram o neoplatonismo para combater duas outras grandes religiões que surgiam na mesma época. Uma era chamada de gnosticismo e a outra era chamada de mitraísmo. Então, numa época em que o cristianismo competia com o mitraísmo e o gnosticismo pelo domínio mundial, o domínio religioso mundial para adquirir a hegemonia religiosa no mundo, o neoplatonismo parecia ser muito interessante para os primeiros cristãos e eles então o adotaram e passaram então a defender essa ideia de uma dualidade humana. Então, essa foi uma razão importante, fundamental para que essa decisão acontecesse, a salvação sendo vista como um retorno a Deus. Então, com isso, a gente isenta um pouco o nosso amigo Platão da culpa de ter influenciado tão positivamente os cristãos em algum aspecto, mas de ter levado os cristãos para uma compreensão tão longínqua do que a palavra de Deus fala a respeito da existência humana e da natureza humana. Se nós tivéssemos ficado mais próximos de Homero, a gente não teria sofrido tanto. Então, nós não podemos culpá-lo, ele não teve contato com o cristianismo, não foi ele que passou isso para o cristianismo. A gente deve, de certa forma, culpar os pais da igreja que na sua ânsia de pregar o evangelho, na sua ânsia de alcançar mais pessoas, eles acabaram comprometendo algum princípio que era muito importante naquele momento, como fizeram em outros casos também. Deixaram de guardar o sábado, quando visivelmente o sábado era o dia de guarda preferido por Deus e de fato instalado por Deus, recomendado por Deus, ordenado por Deus. Então, eles começaram a abrir mão de alguns princípios fundamentais da palavra de Deus. Se nós tivéssemos ficado com Homero, isso não teria acontecido, mas os primeiros pais nesse desejo de avançar a obra e isso serve de advertência para a gente. Porque muitas vezes a gente querendo fazer alguma coisa que a gente acha que é melhor para a igreja, a gente pode estar abrindo mão de um princípio que é fundamental para a igreja e fundamental para a salvação das pessoas. Então, que isso nos sirva de lição. Mas, de certa forma, como eu mencionei antes, essa dicotomia entre dualismo e uma explicação psicossomática, a explicação psicossomática é essa explicação que vê o ser humano como sendo uma unidade de mente e corpo, um afetando o outro. É um termo que é bastante conhecido hoje em dia. Então, esse confronto, essa disputa entre o dualismo e uma visão psicossomática da natureza humana, ela já existia muito antes do cristianismo. Então, a gente pode perceber aqui, de um lado, nós temos o nosso amigo Homero, que acreditava nessa explicação psicossomática. Do outro lado, nós temos Platão nos seus diálogos mais importantes, Timeu, Górgias e Crátilo, que são os diálogos onde ele discute a natureza humana. Do outro lado, nós temos, eu coloquei um ponto de interrogação em Aristóteles, porque apesar de Aristóteles ser discípulo de Platão e aparentemente concordar com ele em muita coisa, havia coisas com as quais ele não concordava. Os epicureus e os estoicos que eram filósofos com os quais o apóstolo São Paulo conviveu. No capítulo 17 do livro de Atos, o apóstolo São Paulo gasta algum tempo conversando com esses filósofos. Ele é até convidado por eles para que ele dê uma aula de filosofia e de religião no Areópago, que era a principal instituição legislativa da Grécia daquela época. Os tragedistas Esquilo e Sófocles também tinham uma compreensão psicossomática da natureza humana e, muito interessante, Alexandre de Licópolis, que é um filósofo neoplatônico e que, entre os neoplatônicos, ele ficava decididamente discutindo com os filósofos neoplatônicos, tentando convencer os filósofos neoplatônicos de que o dualismo não era a melhor opção. Então, mesmo dentre os filósofos neoplatônicos, nós temos filósofos que não concordavam com o dualismo, filósofos que se opunham a essa ideia do dualismo. Agora, os principais defensores da ideia dualista, então, são Platão, Heráclito, aquele cara do Rio, aquele cara que diz que a gente nunca atravessa o mesmo Rio duas vezes, Pitágoras, o matemático e filósofo, vegetariano, ele defendia o vegetarianismo, deu inúmeras contribuições para a história da religião, o orfismo, que era uma religião que tinha vindo para a Grécia do Oriente e, finalmente, os neoplatônicos. Então, esses todos defendiam o dualismo platônico. Então, a gente percebe que ao longo da história esses confrontos vão acontecer, essas disputas vão acontecer e, naquele momento da história do cristianismo, os pais da igreja acharam interessante defender uma posição dualista que nos afeta até o dia de hoje e posições que depois vão ser intensificadas. Depois disso, nós vamos ter Descartes, nós vamos ter outros pensadores que vão até intensificar esse posicionamento dualista, fazendo não somente uma separação entre uma natureza dualista e uma natureza psicossomática, mas outros tipos de dicotomias e outros tipos de dualismos. Bem, agora, a gente praticamente terminou de dar essa explicação, eu já disse várias vezes aqui que a explicação psicossomática de Homero entra em contraste com a explicação dualista de Platão e eu considero essa diferença de opiniões aquilo que eu coloquei aqui nos nossos slides e coloquei em cor diferente para frisar isso bastante, um dos maiores contrastes intelectuais da história, Homero e Platão em pouca coisa concordam e como eu disse antes, é uma pena então que o Platonismo tenha, especialmente o Neoplatonismo tenha nos afetado de uma forma tão intensa. Bem, agora que a gente já entendeu de onde vem essa forma de enxergar a natureza humana, então a gente tem que decidir mais alguns detalhes, por exemplo, o ser humano tem uma natureza dupla ou tríplice? Claro, a gente está falando de novo em algumas possibilidades e a Bíblia ela é meio misteriosa a respeito disso, como a gente vai ver em algumas das passagens que eu vou mencionar agora, ela é meio misteriosa, mas lembrem-se, ela é misteriosa mas ela nunca abre mão de uma natureza psicossomática, uma natureza em que corpo e mente cooperam, são inseparáveis e em que nenhum existe sem a presença do outro, está certo? Então isso é muito importante a gente ter em mente, não há dicotomia na perspectiva bíblica, agora o que a gente tem que tentar entender é se essa unidade da natureza humana ela é uma unidade dupla ou uma unidade tríplice, porque a gente fala de natureza psicossomática, só na frase a gente já tem as duas palavras, psíquia que quer dizer mente e soma que quer dizer corpo, então ela é uma natureza dupla ou ela é uma natureza tríplice? Às vezes a Bíblia deixa transparecer que ela é uma natureza dupla, às vezes ela deixa transparecer que é uma natureza tríplice, então vamos dar uma olhada por exemplo em algumas das passagens, nós temos aqui um texto de Mateus capítulo 10 versículo 28 em que nós temos as duas palavras, a palavra alma e a palavra corpo, então aqui está escrito não temam aqueles que podem matar o corpo mas não podem matar a alma e é difícil a gente fazer uma tradução porque a palavra psiquia nessa época também já significava mente, então ela significa alma, mas ela também significa mente, então nós temos aqui uma possibilidade de uma natureza dupla num dito do próprio Jesus em Mateus e a gente entende isso melhor quando a gente chega até a primeira aos Coríntios 7,34 em que é uma passagem na qual o apóstolo São Paulo está falando a um público feminino neste momento está dizendo para que seja santa tanto no corpo quanto em espírito e aqui de novo eu tenho as duas palavras eu tenho a palavra corpo aqui e a palavra espírito aqui as duas palavras tem uma terminação diferente porque a língua grega exige essa terminação diferente mas são exatamente a mesma palavra então às vezes a Bíblia nos deixa nos dá a entender que a natureza humana é corpo mais alma e às vezes a Bíblia nos dá a entender que a natureza humana é dupla e é formada por corpo mais espírito então são apenas dimensões da natureza unitária da natureza única psicosomática que o indivíduo tem e em alguns momentos a Bíblia fala de uma natureza tríplice então no caso da natureza tríplice nós vamos ter a presença do corpo da alma e do espírito em primeira textual licença 5 23 por exemplo o apóstolo São Paulo fala a respeito do espírito que acontece aqui da alma que acontece aqui e do corpo que acontece aqui são três palavras que nós estamos o conselho dele é que nós devemos manter espírito corpo alma e corpo sem mácula no retorno do Senhor Jesus Cristo então nós devemos guardar essa expressão aqui guardar espírito alma e corpo inteiramente sem mácula na vinda do Senhor a palavra para o si aqui significa vinda a vinda do Senhor para a vinda do Senhor então aqui nós já temos uma distinção tríplice entre corpo alma e espírito mas de novo retornando aquele conceito que eu enfatizei a Bíblia ela sempre considera a natureza humana como sendo uma natureza unitária psicossomática mas que pode ser dividida em três aspectos embora esses três aspectos não possam existir isoladamente eles só podem existir no conjunto da natureza humana então é isso o que a palavra de Deus nos ensina bem então a Bíblia fala de uma união indivisível e harmoniosa um relacionamento harmonioso entre as faculdades físicas mentais e espirituais e eu quero até usar essa explicação essa declaração que eu fiz agora para chamar a nossa atenção para outros aspectos a Bíblia ela não está esgotando os aspectos da natureza humana quando ela fala por exemplo de natureza física de natureza espiritual de natureza mental ela não está esgotando isso ela está simplesmente em algum momento mencionando esses aspectos como por exemplo aqui no meu slide eu não coloquei aspecto social então notem bem eu falei aqui relacionamento harmonioso entre as faculdades físicas mentais e espirituais se a minha esposa estivesse aqui do meu lado como ela é socióloga ela me puxaria a orelha porque ela diria assim mas você está ignorando a dimensão social que é uma dimensão tão importante da natureza humana não é que eu esteja ignorando é que neste momento eu não estou não a estou incluindo mas não significa que eu não acredite que nós tenhamos uma natureza social então quando a bíblia enfatiza duas ou dois ou três ou quatro aspectos da natureza humana ela não está tentando ser exaustiva ela está simplesmente mencionando um aspecto que naquele momento é um aspecto relevante então a gente não pode se deixar enganar pela premissa de que toda vez que a bíblia mencione um aspecto da natureza humana ela esteja sendo exaustiva nessa consideração ela está simplesmente naquele momento enfatizando um aspecto que é interessante e para deixar minha esposa feliz eu acho que eu deveria até dizer que essa união indivisível e harmoniosa é um relacionamento harmonioso entre as faculdades físicas mentais espirituais e sociais porque nós também temos faculdades sociais é muito bom você chegar num ambiente em que você seja recebido por pessoas sorridentes por pessoas amáveis foi isso que aconteceu hoje quando eu cheguei à igreja do Nasp para poder gravar esse sermão para poder transmitir esse sermão eu fui recebido por um público por um pessoal que foi muito simpático que me ajudou muito que me deu todas as instruções para poder fazer essa gravação então o aspecto social o elemento social na nossa natureza é importantíssimo eu não estou negligenciando eu só não estou sendo exaustivo então quando a bíblia faz essa referência ela podia estar falando de uma natureza física mental espiritual social étnica e outros elementos cultural mas ela não tenta ser exaustiva ela só está mencionando alguns aspectos que naquele contexto são fundamentais e importantes bem e é por isso que para deixar isso bem claro eu mencionei que esses são todos os aspectos que refletem a imagem de Deus nós somos o que Deus é e a humanidade genuína a humanidade genuína se volta para o relacionamento com o outro porque nós somos representantes de Deus no cuidado uns dos outros e do ambiente então nós somos o que Deus é nós temos nós somos a imagem de Deus quando a gente olha para o nosso semelhante a gente tem um vislumbre da pessoa de Deus porque aquela pessoa é um representante de Deus na terra é uma concretização da pessoa de Deus na nossa vida então esses fatores são todos importantes porque Deus é um Deus social ele é um Deus mental ele é um Deus físico porque ele age na história ele entra na história ele recebe um prego na sua mão ele sente sede ele é físico também porque ele encarnou ele se tornou físico para que de certa forma ele pudesse se relacionar ainda de forma mais intensa conosco de forma mais íntima conosco então nós somos representantes do nosso Deus na terra é por isso que a gente cuida do ambiente é por isso que a gente cuida dos animais e é por isso que a gente cuida uns dos outros é por isso que quando a gente chega num ambiente tão agradável quanto o da igreja do Naspe há pessoas aqui para nos receber e eu convido você quando tiver um tempinho venha visitar o Naspe venha conhecer essa igreja você vai ficar impressionado como eu sempre fico quando entro aqui mas vamos continuar já estamos chegando perto do fim não é nós precisamos ainda falar um pouquinho a respeito da imortalidade condicional que nós recebemos porque afinal de contas Deus nos deu esse dom nós deveríamos viver eternamente mas era uma uma imortalidade condicional se nós nos afastássemos de Deus e nesse aspecto os neoplatonistas estavam corretos quando a gente se afasta de Deus as coisas não cheiram bem lembram da ideia da emanação do perfume quando a gente se afasta de Deus as coisas não cheiram bem e é isso o que acontece se a gente se distancia de Deus a gente perde essa imortalidade que nos foi concedida porque ela é uma imortalidade condicional e nós passamos então a ser seres mortais e muitos de nós quando nos afastamos de Deus perdemos a esperança da vida eterna perdemos a esperança de uma continuidade por ocasião do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo então é muito importante a gente levar isso em consideração e isso também atesta da importância do livre-arbítrio porque Deus é um Deus social como eu mencionei antes ele é um Deus físico ele é um Deus mental ele é um Deus espiritual e ele precisa se relacionar conosco é uma necessidade que ele sente se é que Deus sente alguma necessidade se é que Deus necessita de alguma coisa se é que Deus pode necessitar de alguma coisa ele necessita de contato conosco ele necessita de comunhão conosco ele necessita de que nós estejamos próximos dele então ele nos ama e essa é uma necessidade imposta pelo próprio fato de que ele nos ama então essa é uma um aspecto importante esse é um aspecto importante o livre-arbítrio porque ninguém ama quando está do lado do outro obrigado a gente só ama quando a gente está do lado do outro voluntariamente então Deus precisa receber essa feição e é por isso que ele nos concedeu o livre-arbítrio é por isso que ele nos deixa escolher se nós queremos essa imortalidade condicional que ele nos ofereceu ou se nós preferimos viver a nossa vida apenas aqui na terra e depois desaparecer para sempre é uma escolha que a gente tem que fazer sempre bem o impacto do distanciamento de Deus é a fratura dos relacionamentos pecado culpa a propagação de uma natureza pecaminosa para vocês terem uma ideia a palavra de Deus diz em Efésios 2 3 que nós nos tornamos filhos da ira em nossa natureza essa é a palavra natureza em grego a palavra de onde vem o termo física de onde vem o termo físico então essa passagem de Efésios 2 3 diz que nós nos tornamos filhos da ira na nossa natureza houve um distanciamento da natureza de Deus nós nos afastamos de Deus e nós perdemos de certa forma a plenitude da imagem de Deus nós descaracterizamos essa imagem é por isso que nós precisamos retornar a Deus com urgência bem eu tenho uma citação de Tucídides que é outro autor grego importante e ele deplora esse fato ele diz que a natureza humana acostumada a se rebelar contra as leis conseguiu subjugá-las e alegremente se mostrou por um lado ingovernável na paixão e mais forte do que a justiça por outro inimiga de tudo que é excelente então a natureza humana se tornou inimiga de Deus porque Deus é excelente e ao nos afastarmos de Deus ao incorrermos na queda nós nos distanciamos dele e é por isso então que nós temos que lidar com esse mistério do universo essa situação insustentável do universo que é a situação de pecado que é a transgressão da lei que é saber que a gente tem que fazer o bem mas não fazer o bem e que é aquilo que não provém da fé porque quando nós estamos nos relacionando com fé em Deus nós não pecamos e nós temos esperanças a promessa de Deus é a principal esperança e aqui de novo eu tenho um trecho importante da Bíblia Gálatas 3.29 que fala que se vocês são de Cristo então são semente de Abraão de acordo com a promessa somos herdeiros nós somos herdeiros de acordo com a promessa então Deus promete que ele vai nos restaurar que vai nos recuperar que vai nos trazer para mais perto dele que vai nos salvar que vai nos conceder vida plena vida em abundância essas são as promessas de Deus e nós precisamos crer nelas eu já estou praticamente chegando no fim tenho três slides para mostrar para vocês o primeiro deles é uma definição que eu acho muito interessante uma definição de uma filósofa a que eu admiro muito chamada Simone Weil e ela compara a graça de Deus com a gravidade de fato ela não compara ela contrasta ela diz que a gravidade é aquilo que nos puxa para baixo e a graça de Deus é aquilo que nos puxa para cima e nós precisamos aceitar essa graça de Deus porque aí nós teremos uma natureza semelhante à natureza de Deus uma natureza imortal uma natureza psicossomática uma natureza que vai nos conceder o privilégio de aprender coisas imensuráveis com Deus outra citação é uma citação de Tocqueville em que ele diz se o homem fosse completamente ignorante de si mesmo não haveria nele nenhuma poesia pois não se pode descrever o que não se concebe se ele se enxergasse plenamente sua imaginação permaneceria ociosa e nada acrescentaria a figura mas a natureza do homem é suficientemente revelada para que saiba algo de si mesmo e suficientemente velada para deixar muita coisa na escuridão impenetrável uma escuridão na qual ele tateia para sempre em vão tentando entender a si mesmo por que eu trouxe essa citação é porque nem tudo a gente consegue compreender da natureza humana a gente se sente às vezes tateando na escuridão mas é importante que a gente saiba que alguma coisa a gente pode saber da nossa natureza e a gente deve buscar esse conhecimento na palavra de Deus e a gente deve aceitar a instrução da palavra de Deus e naquilo que a gente não puder compreender a gente tem que ter paciência e esperar que Jesus nos ensine porque um dia ele será o nosso mestre última citação de outro filósofo ao qual eu admiro chamado Eric Fromm e ele nos diz o seguinte o melhor seria crer como faz Fromm aliás isso aí sou eu dizendo no nosso livro de natureza humana aquele que eu mencionei no início do sermão mas que eu vou colocar num contexto aqui agora então o melhor seria crer como faz Fromm numa natureza humana que embora maleável permite apenas um número limitado de estruturas potenciais e nos confronta com certas alternativas determináveis o que o filósofo quer dizer é que nós temos uma natureza ela é psicossomática é uma natureza que tem um elemento psicológico e tem um elemento físico mas e que ela é maleável a gente pode ser o que Deus quer que nós sejamos mas ela não é totalmente maleável a ponto de nós nos tornarmos o que nós quisermos ser então por exemplo um homem não pode virar uma borboleta por mais que um ser humano pense que seja uma borboleta e que queira ser uma borboleta que ande por aí com asas que consiga até bater as suas asas o ser humano nunca vai ser uma borboleta porque nós não somos borboletas então essa é uma compreensão importante da natureza humana ela é maleável mas ela é maleável até certo ponto eu quero lhe fazer um convite querido espectador você que está nos vendo pela internet eu quero terminar as minhas considerações com uma prece um pedido a Deus de que ele nos ajude a ter uma compreensão da nossa natureza humana e que essa compreensão nos coloque num relacionamento íntimo com ele portanto ore comigo querido pai que estás nos céus nós te somos muito agradecidos pela instrução que recebemos da tua palavra e nós te pedimos senhor que a nossa compreensão da natureza humana da nossa natureza da natureza que tu nos concedeste possa ser uma compreensão que nos aproxime de ti e que nos ajude a viver segundo a tua vontade nós nos colocamos agora sobre os teus cuidados e te pedimos senhor que tu nos capacites a que possamos cuidar dos animais do nosso planeta que nós possamos cuidar uns dos outros enquanto nós esperamos a volta de Jesus em nome do qual nós te pedimos estas bênçãos e as agradecemos amém foi um prazer ter estado com vocês e não deixem de participar dos cultos aqui do NASP uma boa noite para todos se inscreva no canal A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol meia Tudo pode passar E o amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol meia Tudo pode passar Teu amor És tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Jesus Está aqui Jesus Está aqui Jesus Eu me lanço aos Teus braços Eu me lanço aos Teus braços Jesus Onde encontro meu refúgio Jesus 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 Está aqui Eu me lanço aos Teus pés É tudo que eu preciso pra viver É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me lanço aos Teus 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 Obrigado.